Vora MS, oferecimento, Ótica Premier, sua visão em primeiro lugar, Piratininga e Jardim dos Estados. Wizard, Chácara Cachoeira, telefone 3341-0494. GMN, soluções elétricas e energia solar. E alô, aposentadoria, ligue 0800-555-9898. Sejam todos bem-vindos, vem junto comigo, está no ar o Bora MS de hoje, quarta-feira, 31 de julho de 2024. Enfim, chegamos ao último dia do mês de julho. Já estávamos chegando em 2035 e não chegava agosto. Mas calma que não chegou ainda, né? Mas chegamos já no último dia do mês de julho, isso já é um bom sinal para todo mundo. Sejam todos bem-vindos, a partir de agora muita informação na sua televisão, aqui no Bora MS. E você já pode mandar a sua mensagem e participar comigo no nosso WhatsApp, que é o 99321-2333. E a pergunta que não quer calar é... Você usa gasolina ou etanol? O que você prefere? O que é mais barato para você? Etanol ou gasolina? Gasolina ou etanol? Manda para a gente no nosso WhatsApp 99321-2333, valendo a sua participação, tá? Gasolina ou etanol? 99321-2333. Manda o seu WhatsApp que nós queremos saber. Ontem nós falamos que a conta de energia elétrica, parece que o pessoal reclamou que está cara, né? Vai entrar a bandeira verde aí para ver se vai dar uma amenizada na situação. Eu não sei não, mas enfim. O problema é que o tempo está... Hoje está um pouco mais fresco em Campo Grande. Mas está seco, quente, as pessoas usam umidificador, ventilador, ar-condicionado e a conta vai lá em cima. E aí muita gente... Acho que teve uma pessoa só que falou que estava razoável o valor do que paga mensalmente de energia, do consumo de energia elétrica. Agora em relação à gasolina ou etanol. O que você abastece no seu carro? O que sai mais barato para você? É a gasolina ou o etanol? 993212333, participa comigo. Muda o GC, que foi até eu que escrevi. Você usa, que ninguém usa. Eu não uso gasolina. Quem consome é o carro, não é? Então coloca assim... Gasolina ou etanol? Tiro, você usa. Gasolina ou etanol, isso. Gasolina ou etanol. Pronto, que daí fica mais objetivo. Quem que usa gasolina? Você usa gasolina? Você usa gasolina? Não usa gasolina. É, Natália, dependendo da gasolina, você podia até tomar banho com ela, né? Tomar banho... Eu vou dar uma ideia para a senhora. Lava o cabelo com gasolina, diretor do programa. Lava o cabelo com gasolina e para secar, que seca super rápido. Usa fósforo. Vai ficar sensacional. Vai dar um... O seu cabelo vai virar outra coisa. Redes... Eita, não. Isso, exato. 993212333. Vai para o nosso Instagram, participa com a gente. Tem lá nossas redes sociais, estão disponíveis para você interagir. Bora MS TV no Instagram. Bora MS TV no Instagram. E tem no Facebook também o nosso Bora MS para você interagir com a gente no Facebook. Tem o Facebook. Facebook. Bora MS. Facebook. Pronto. Aí, beleza. Vamos lá. Vamos dando sequência ao nosso programa. Começando, na verdade, quero falar para você dos juros do cartão de crédito, que voltaram a subir e atingiram a marca de 429,5% ao ano. O indicador teve alta de 7,1 pontos percentuais em relação ao mês de maio. Vamos acompanhar na reportagem. A taxa média de juros rotativos do cartão de crédito aumentou para 429,5% ao ano em junho. O índice subiu 7,1% em relação a maio. A informação consta nas estatísticas monetárias e de crédito, divulgadas pelo Banco Central no dia 26 deste mês. Na prática, isso significa que qualquer dívida no cartão de crédito feita há um ano cresce cinco vezes se o consumidor não pagar a fatura no dia do vencimento. Por exemplo, o consumidor que devia 800 reais em janeiro do ano passado precisa desembolsar um adicional de 3.436 reais para quitar o saldo devedor com a instituição financeira após um ano, totalizando uma dívida de 4.236 reais. E como hoje nós já chegamos no Brasil a uma situação de 50 por 50, ou seja, de cada 10 cidadãos brasileiros que tomam dinheiro no cartão de crédito, 5 acabam em inadimplência, os bancos são obrigados a aumentar a taxa de juros para que os 5 pagantes cubram os 5 que estão indo para situações de renegociação e até em esfera litigiosa depois de recebimento. O cartão de crédito é um excelente instrumento se o cidadão souber usar com planejamento, ou seja, eu só posso usar se eu tenho certeza que no vencimento eu vou ter para pagar ou se no momento em que vence a parcela que eu financei eu tenho para pagar. Por quê? Porque os juros fora dessa condição são realmente fora de qualquer situação planejada. Em dezembro do ano passado, o Conselho Monetário Nacional decidiu um limite máximo de 100% para as taxas de juros renováveis, depois da Assembleia Nacional ter aprovado uma lei com esse conteúdo. Esta decisão entrou em vigor a partir deste ano e aplica-se às dívidas recebidas a partir de janeiro. Com a nova lei, por exemplo, se a dívida for de 200 reais, o valor total, incluindo juros e custos, não poderá ultrapassar 400 reais. A partir do momento que completou o 31º dia do vencimento da fatura e ele não conseguiu pagar, ele já pode solicitar a renegociação. E solicitando a renegociação, isso ele deve fazer ou por escrito ou por meio de alguma coisa gravada através dos pontos de atendimento eletrônico das operadoras, a partir do momento que ele faz essa solicitação, ele já cai nessa situação aí da lei especial de renegociação. Os cheques especiais, segundo a linha de crédito mais cara do mercado, depositados em contas correntes dos brasileiros, também aumentaram em junho. A taxa de juros médio atingiu 135% ao ano, 3,1 pontos percentuais acima do nível registrado em maio. Com o cheque especial, uma dívida de 800 reais mantida há um ano sem pagamento aumentaria para 1.880 reais. O cheque especial hoje já é um instrumento quase que 90% usado por pessoas jurídicas. Para a pessoa física, o cheque já é quase um instrumento em desuso. Para evitar ser encaminhado aos juros mais altos do mercado, o consumidor pode solicitar um empréstimo consignado, que desconta diretamente sua renda. As taxas de juros dos limites de crédito diminuíram 0,1% em junho e fixaram-se em 23,1% ao ano, o valor mais baixo desde fevereiro de 2022. A única situação que a gente lembra ao tomador é que ele precisa também de muito juízo e muito cuidado, porque se ele entrar numa situação de tomar muito crédito consignado, ele não vai conseguir pagar. E aí os juros de renegociação são caros também. Mas não falaram que o abençoado dos juros do cartão não ia baixar porque ia aprovar o negócio? Não foi isso que foi falado? Não falaram que tinha um teto lá que não podia mais ultrapassar? Por que que subiu agora? Ou não tá valendo o negócio ainda? Eu não entendi. Ou nós estamos fazendo sendo feito de besta de novo? Por isso que eu não uso cartão de crédito. Duas vezes que eu usei cartão de crédito, eu me ferrei. Porque se abre o limite, sei lá, 5 mil reais. Você acha que aquele limite é pra você, que te deram? Você não vai precisar pagar. Aí eu gastei uma vez o limite do cartão inteiro, rapaz, num mês. Me ferrei. E o juro comendo em cima depois, né? Então cuidado você que usa cartão de crédito. Muita responsabilidade na hora de usar o seu cartão. Vamos falar de eleições, convenções. Eleição 2024 que está chegando, né? E teve a convenção do Partido Novo. Ele selou a escolha do nome que vai encarar a corrida pela Prefeitura da Capital. A nossa equipe acompanha a confirmação do nome de Beto Figueiró na disputa. Eleições 2024 é na Band. De olho na Prefeitura de Campo Grande, Beto Figueiró é o nome que vai representar o partido na corrida eleitoral. A confirmação aconteceu durante convenção da sigla. Olha, a nossa motivação maior é entendendo que a política profissional tem feito mau serviço a toda a cidade. E quem está pagando o maior preço disso aí são nossas crianças. As crianças estão sendo desrespeitadas e tratadas de forma covarde. Porque não se dá a elas oportunidade de uma alimentação digna, de um saneamento básico condizente e principalmente de absorção de conhecimento. Ora, você pega uma turma de iniciantes ao mercado de trabalho e lamentavelmente você constata que eles não conseguem fazer uma soma simples, uma subtração, uma redação de dez linhas. E isso é muito grave, porque esse desleixo com essa garotada vai transformá-los em uma massa sem acesso ao futuro. Condenadas ao subemprego, condenadas a uma subaposentadoria. A cidade e o Estado já estão ofertando vagas de trabalho mais qualificadas. Só que está precisando importar mão de obra, porque houve uma omissão, um pecado praticado pela política profissional nesses últimos anos. E é isso que nós combatemos. Nós queremos entrar para mudar o viés de emburrecimento que essas crianças estão mergulhando. É por isso que a gente está aqui. Figueiró comentou sobre a participação do Novo no Legislativo Municipal. Campo Grande tem uma boa nova. Ter um membro desse partido dentro da Câmara Municipal vai transformar a cidade. Porque o partido é combativo. Haja vista a figura do Marcelo Van Raten na nossa Câmara Federal. Haja vista a figura do Girão no Senado da República. Então o Novo traz esse combate, esse sangue no olho, esse desejo de fazer bem feito, esse combate absoluto a privilégios, a corrupção. Então nós acreditamos que se o eleitor se sensibilizar para esse fato e caminhar junto conosco, nós vamos transformar a gestão, inclusive da Prefeitura. Beto Figueiró participou pela terceira vez de uma disputa eleitoral. Uma das estratégias da chapa de direita foi optar pela não coligação. Escolhida como vice, Cíntia Duailib havia colocado seu nome à disposição para concorrer como vereadora. Mas os planos da médica mudaram. Quando eu conheci o Beto Figueiró e a Carol, eu me encantei pelas propostas deles. E aí eu tentei, falei assim, vamos entrar no partido, quero ser pré-candidata vereadora. Entrei, coloquei minha papelada, tudo. No meio do processo eu meio que falei, gente, eu estou com muito, trabalhando demais. As cirurgias aumentaram muito, como que eu vou fazer? Aí há duas semanas atrás veio a proposta do Beto. Ele falou, a gente quer isso. Eu falei, gente, é minha primeira vez na política, eu quero muito ajudar. Eu já ajudo isso no meu dia a dia, eu já faço, eu converso com pessoas, converso com pacientes, converso com profissionais. Eu quero levar isso para frente. E eles me deram essa oportunidade e acreditaram em mim. Uma nova movimentação do partido está marcada para o dia 16 de agosto, quando será o lançamento das candidaturas. O evento promete reunir nomes, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o ex-procurador da República, Teltan Dallagnol. Bom, e é claro que a nossa equipe de jornalismo continua acompanhando as próximas convenções municipais, que devem acontecer aí nos próximos dias, ao longo dessa semana, e fim dando o prazo para a convenção municipal. E a gente segue acompanhando. Vamos dar de assunto agora a falar de um incêndio de grandes proporções que deixou cerca de 30 hectares da área destruída nesta terça-feira próximo à base aérea de Campo Grande. Você está vendo as imagens. As chamas estavam na região do Parque Residencial União e do São Conrado. O Corpo de Bombeiros esteve no local com nove militares e quatro viaturas, com reforço de dez brigadistas. Segundo os moradores da região, essa não é a primeira que ocorre, a primeira vez que ocorre um incêndio desta proporção no local, que possui cerca de quatro residências. Mas está aí, inclusive essa fumaça chegou a tomar conta de parte ali do aeroporto, né? Isso não interviu nos pousos e decolagens, mas ficou uma situação bastante preocupante ali, bem próximo ao aeroporto, né? A região da base aérea aqui de Campo Grande, você vê aí o fogo que consumiu. Está pensando que é só o Pantanal? Muito pelo contrário. A nossa capital também vem sofrendo com esses incêndios que estão acontecendo em regiões urbanas da nossa cidade. Policiais do DOF prenderam mais de 700 quilos de maconha em um furgão na região de Amambai. Dois homens estavam no veículo e fugiram, mas os militares conseguiram prender um deles. Vamos acompanhar. Este Fiat Fiorino foi apreendido pelo DOF, Departamento de Operações de Fronteira, na região do município de Amambai, durante fiscalização na rodovia MS-289. O motorista desobedeceu a ordem de parada dos militares e fugiu em alta velocidade. Alguns quilômetros depois, o condutor e um acompanhante abandonaram o veículo e correram para a mata às margens da pista. No entanto, os policiais conseguiram prender um deles, um jovem de 21 anos. Dentro do furgão estavam 704 quilos de maconha e o detido disse ser residente de Coronel Sapucaia e que foi contratado para entregar a droga em Naviraí. Os policiais também checaram os dados do veículo e foi constatado registro de furto na cidade de Americana, em São Paulo. O guinche do DOF esteve no local e rebocou o furgão até Dourados, onde foi entregue, junto da ocorrência na Defron, delegacia especializada de repressão aos crimes de fronteira. O prejuízo estimado ao crime foi mais de um milhão e meio de reais. Parabéns ao trabalho do DOF, Departamento de Operações de Fronteira, combatendo o tráfico de drogas. 700 quilos de maconha que foi apreendido na região de Amambai. Região que, infelizmente, é utilizada como corredor do tráfico de drogas e o tráfico internacional de entorpecentes. Alô, você que se liga! Acompanhe o nosso programa, presta atenção. Por que eu digo alô? Porque o alô é alô aposentadoria. A melhor estrutura para você se aposentar sem sair de casa. Você que tem 65 anos ou mais pode ter direito a um benefício. Se não tem 65 anos, tem opção também de aposentadoria por incapacidade urbana, rural, tempo de serviço, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-recusão e pensão por morte, tá? Escritórios em Campo Grande e também em Dourados. E atendendo todo o estado de Mato Grosso do Sul. Tire suas dúvidas pelo 0800-555-9898. Você pode dar início ao seu processo de aposentadoria, ao recebimento de algum benefício, no conforto da sua casa, sem sair de casa, pelo telefone 0800-555-9898. E lembrando, o alô aposentadoria não cobra nada antes de você receber o seu benefício. Bruno, como é que funciona? Você vai pagar pelo serviço do alô aposentadoria, pra que ele dê entrada na documentação, corra atrás de tudo bonitinho pra você. Mas, você só vai pagar se você receber o seu benefício ou a sua aposentadoria. Tá esperando o quê? 0800-555-9898. 0800-555-9898. Ligue agora mesmo, deixe de encolação. É só pegar o telefone e ligar que o time do Alô Aposentadoria está pronto e preparado pra te atender com muito carinho. Vou falar de geração de empregos porque Mato Grosso do Sul teve um saldo na geração de empregos formais. Um saldo seria um saldo positivo. O setor do comércio foi o que trouxe o maior número expressivo. A Nádia Nicolau tem o seu destaque pra gente, trazendo a informação. Nádia, bom dia pra você. Mato Grosso do Sul se destaque, então, na geração de empregos. Bruno, bom dia pra você e pra todo mundo que está aqui com a gente no Bora MS. Exatamente notícia positiva quando se trata de mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul. Segundo informações do Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, esse cadastro é integrado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Mato Grosso do Sul expandiu, ampliou o número de carteiras assinadas aqui no Estado. No total, esses números foram apurados em junho, no mês passado. No total, 1.645 novos trabalhadores conseguiram carteira assinada aqui em Mato Grosso do Sul. E como você disse, o setor que mais se destacou foi o comércio, com 683 novos trabalhadores. Em seguida, aparece a indústria, com 540 empregados. E o setor de serviços aparece em terceiro lugar, com 446. E a agropecuária empregou 388 novos empregados. Bom, desde o início do ano, Bruno, Mato Grosso do Sul já empregou mais de 21 mil pessoas só aqui no Estado. É com você. Muito bem, Nádia. Obrigado pelas informações aí, né? Está aí saldo positivo na geração de emprego aqui em Mato Grosso do Sul. A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos deflagrou, na manhã desta quarta-feira, a Operação Interestadual Destino Final, que prendeu o líder da Associação Criminosa em Mato Grosso do Sul. Com o apoio do Draco, que é o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, foi cumprido o mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão, com bloqueios de contas e sequestro de carro de luxo. A quadrilha era especialista em invadir contas de agência de turismo e de aplicativos de programas de milhagem de vítimas do Distrito Federal. Os hackers invadiram as contas e emitiam bilhetes com passagem de desistência. E por ocorrer, em um período de três dias, as companhias aéreas não percebiam o golpe e cancelavam as passagens. Entre as vítimas estão muitos parlamentares, pois eles receberam verba para fazer as viagens oficiais e acabam acumulando uma grande pontuação. Então está aí essa quadrilha que foi desarticulada, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul também, né? Aqui no Mato Grosso do Sul também, eles combateram esse crime, essa quadrilha, na verdade, né? A nossa produção está tentando contato justamente para saber em Mato Grosso do Sul quantas pessoas foram alvos aí desta ação, né? O Draco chegou logo ao amanhecer do dia nas residências, eles que atuavam de forma rápida na emissão de passagens, né? Passagens aéreas. A gente sabe que muitos parlamentares, inclusive, utilizam do transporte aéreo toda semana, né? Os deputados e senadores, principalmente, que precisam ir para Brasília e voltar com frequência, né? Vão e voltam toda semana. Então, essa quadrilha agia desta forma, utilizando, inclusive, pontos. Aqueles pontos de milhas, né? A milhagem que é chamada pelo cartão de crédito, né? Que acumula e são trocados esses pontos do cartão por passagens aéreas, né? A pontuação é transferida para as companhias. Está aí, a gente segue acompanhando este caso. DeFron apreendeu quase 100 quilos de cocaína na periferia de Dourados. A droga estava avaliada em mais de 7 milhões de reais. A apreensão aconteceu em uma residência no bairro Cidade Jardim, na periferia de Dourados. No local, os agentes da DeFron, delegacia especializada de repressão aos crimes de fronteira, encontraram estes 94 quilos de cocaína. Não havia ninguém na casa no momento da apreensão e a DeFron trabalha agora com o objetivo de tentar identificar os responsáveis pelo entorpecente e qual seria o destino da droga. As investigações que culminaram com a apreensão começaram após verificação de movimentações suspeitas no imóvel em dias anteriores, conforme denúncias que chegaram até a DeFron. A droga apreendida, de acordo com a polícia, teria como destino alguma das grandes capitais brasileiras. E o lucro com a venda do entorpecente poderia passar de 7 milhões e meio de reais. Muito bem. A droga avaliada em 7 milhões de reais é um prejuízo muito grande para o tráfico de drogas. Olha, participa comigo e manda sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 993212333. A gente quer saber o que está compensando para você abastecer, gasolina ou etanol? O Marcos do Itamaracá mandou para a gente, olha, gasolina, quem mandou etanol? Pessoal, tem que mandar o nome, tá? Se você não mandar o nome, fica difícil da gente poder. Manda o seu nome, a sua cidade que você está assistindo e manda para a gente, tá? O Luiz da Moreninha 4. Alô, Luiz, um abraço para você, obrigado. Bom dia, etanol, gasolina está muito alto o valor, só não mandou o nome. Mas tá bom, valeu pela sua participação. Manda aí e, de repente, se você tiver o valor que você está pagando, na gasolina ou no etanol, você manda para a gente aí o valor médio que você paga, tá bom? Pode mandar para a gente no 993212333. Olha, a Mato Grosso do Sul fez o primeiro transplante de fígado. A iniciativa abre espaço agora para que a doação de órgãos não seja um tabu. Vamos acompanhar. O paciente é um homem de 60 anos, natural de ponta porã. Ele já fazia acompanhamento médico pelo Sistema Único de Saúde há mais de um ano e precisava do procedimento cirúrgico por causa de uma cirrose. O transplante de fígado é um dos mais delicados e foi realizado pela primeira vez em Mato Grosso do Sul. É uma cirurgia de um porte elevadíssimo, né, dificuldade técnica e uma cirurgia de 7 horas e meia que o paciente não recebeu sangue, saiu acordado de sala, não precisou sair respirando com a ajuda de aparelhos, permaneceu menos de 30 horas na UTI e já está com programação de alta para casa depois de 6 dias do procedimento. Para nós é uma vitória, é um resultado que nos deixa muito felizes e que abra caminho para a realização de outros procedimentos de tantos pacientes que estão aguardando. A expectativa é que sejam realizadas pelo menos 60 cirurgias durante o ano nesta unidade. Mas para que esse número aumente, o apelo maior é por doação de órgãos. O fato inédito busca ampliar as discussões sobre doação de órgãos. A coordenadora da central responsável por fazer o monitoramento e os registros de transplantes fala dos desafios que ainda impedem a diminuição da fila de pacientes no Estado. A demanda, ela é grande e para fazer transplante nós temos que ter doadores, né. Não existe transplante sem doador. E a doação, ela, quem autoriza a doação é a família. A família vai autorizar a doação mediante duas testemunhas. Mas nós temos aqui no nosso Estado até uma negativa familiar, digamos assim, acima da média no país, né. A nossa negativa familiar gira em torno de 60, 70%. Então nós precisamos reverter essa negativa para uma, vamos dizer assim, um sim ao invés do não. Para que a gente possa ter órgãos para poder fazer os transplantes. O médico afirma que o sistema brasileiro de transplantes é um dos mais seguros do mundo. Doadores de órgãos, eles têm a morte causada por algum problema que levou à morte cerebral, tá. Não existe aquele risco que as pessoas têm medo de que, quando se falar de ser doador, vão tirar os órgãos dela no hospital. Isso é uma coisa que não acontece aqui no Brasil, a gente pode dizer com bastante segurança. E que a morte encefálica nada mais é do que um diagnóstico. Da mesma forma que alguém interno no hospital recebe o diagnóstico de pneumonia, de apendicite, em algumas situações as famílias recebem o diagnóstico de morte encefálica. Um doador, ele salva muitas vidas, né. E nós temos também estudos que comprovam que as famílias, que dizem sim, naquele momento, né, que é entrevistada, dizem sim à doação, até o luto familiar se torna mais leve. Então, a doação, ela ajuda também no luto familiar, porque ela pensa, poxa, ele não morreu em vão, né, eu salvei vidas. Então, é extremamente importante essa conversa que a pessoa tem com a família. Olha, além do simples sim aos familiares, existe uma plataforma online para facilitar o processo de doação do órgão. O Conselho Nacional de Justiça lançou a campanha Um Só Coração, Seja a Vida na Vida de Alguém. A iniciativa também marca a regulamentação do sistema de autorização eletrônico de doação de órgãos. O site é o aedo.org.br. A jovem Tatiele Cordeiro Coimbra, de 18 anos, está desaparecida há 10 dias em Campo Grande. A família está desesperada à procura dela. O pai, o seu Jandir Siqueira, chegou a falar com ela por ligação no sábado, dia 27, mas depois não teve mais notícia. O pai e a mãe moram em Cidrolândia e a filha estava em Campo Grande para ir em uma festa com as amigas. O seu Jandir Siqueira está no telefone comigo agora. Seu Jandir, muito bom dia. O senhor me escuta bem? Sim, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Seu Jandir, eu sei que o momento é tenso para vocês e preocupante, mas eu já quero agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa, porque a gente pode usar aqui do nosso programa para, de alguma forma, tentar localizar a sua filha. Conta para a gente quando foi, de fato, que ela saiu de casa para participar do evento aqui na capital. Ela, eu não sei bem, eu estava na agenda aqui da hora, não estava tudo, ela estava por aqui. Aí, a mãe tinha contato, ela estava no telefone e a gente falava com ela. Aí, no último, sabe, no último domingo do dia 21, eu falei com ela. Por telefone de uma amiga já, que ela já estava sem telefone, que ela tinha quebrado o telefone dela no domingo. Aí, eu falei com ela, ela falou que abriu o telefone, o telefone de uma amiga, eu estou sem. E a gente conversou, ela estava indo, brincando, feliz, né? E quando foi na segunda-feira, comecei, eu tinha pedido um telefone e a gente achava, e me entregaram, eu falei, não, eu vou entrar em contato com ela para, com essa gente, para entregar esse telefone que eu encontrei com ela, para a gente ter comunicação, que não tem como, hoje em dia, o telefone é essencial na vida das pessoas, né? Sim. Aí, comecei a entrar em contato com a segunda, com ela tentando localizar. As amigas já tinham retornado, falaram que ela tinha ficado, e na chácara, né? E na terça, a gente tenta de novo, não consegue. Quarta-feira, eu já comecei a me preocupar, né? Bastante, né? Que ela não conseguia falar, ela não ia de sumir, de ficar sem comunicar, que ela entrava no Facebook, ou o telefone de alguém, sempre a gente estava te falando. Sim. Aí, quando foi na quinta-feira, eu já não tinha mais mente, não pararam de pensar outra coisa, né? Sim. Eu estava lá em, não achar quem é que estava lá, né? Sim. Aí, peguei a carona e tentei, tentei, não consegui falar com ela, perguntei para a mãe dela, que a gente era separada. A mãe dela falou, tá, eu também estou desesperado, que eu não achei mais ela, né? Aí, na quinta-feira mesmo, eu peguei um... Eles me trouxeram até em Campo Grande, em Campo Grande eu peguei o ódio e esse, tem um boletim de corrença, no dia 21. Sim. E na quinta-feira, depois, ela sumiu no dia 21, no domingo. Aí, a última vez que ela foi vista, foi vista num bar. Nas câmeras de segurança, a gente conseguiu localizar ela, onde eles falaram que ela foi deixada a última vez. E desde aí, a gente não tem mais notícia. Então, dessa imagem de câmera de segurança que o senhor acaba de falar, que ela estava no estabelecimento, em um bar, ela estava na companhia de outras pessoas? Vocês conheciam esses amigos ou amigas que ela saiu? Como é que é? Sim, ela estava em uma companhia de palestra e mais de três pessoas. A gente não conhece quem são as pessoas, né? E não sei quem é, né? Aí, tem um que a gente tentou entrar em contato com ele, que conseguimos entrar em contato com ele, mas ele não atendeu, ele bloqueou a gente e sumiu. Então, peraí, de uma dessas pessoas que o senhor disse que vocês não conhecem, vocês conseguiram o telefone de contato, chegou a ligar, mas essa pessoa não deu retorno, é isso? Não atendeu, não bloqueou, não deu mais ouvido. E o senhor acha que teria algum motivo para a filha do senhor sair de casa, de repente fugir? Como é que era a convivência? Vocês, ela com a família, vocês tinham algum desentendimento? O senhor acha que a convivência era tranquila? Que ela teria ou não motivo para, de repente, sair de casa sem avisar? Não, não, de jeito nenhum. Ela sempre foi muito carinhosa com a gente, uma menina brincariosa, uma menina feliz. Ela sempre brincava comigo, sempre me bateu em contato. É uma pessoa, assim, que ela fazia unidade com quem quer um. Ela é uma pessoa muito simples, então a gente sempre afichava ela. Não faz, não confia quem quer um, não confia, né? E acabou acontecendo isso. O que mais dói é o desespero, é a agonia de não saber o que aconteceu, para onde está, com quem foi. A gente está desesperado, não sabe nem como dizer, não tem nem palavra para expressar a agonia que a gente sente a dor, sem saber onde ela está. Olha, senhor Jandira, a gente espera que a filha do senhor possa aparecer o mais rápido possível, que ela possa estar bem, né? Qual que é o nome dela? Tatiele, né? Tatiele. Tatiele Cordeiro Coimbra. Tatiele Cordeiro Coimbra. Tatiele, se você estiver nos vendo neste momento, você conhece a Tatiele, pode encher a tela para quem está em casa nos acompanhando. Se você conhece a Tatiele, viu ela, sabe, tem informações, a família da Tatiele está desesperada procurando por ela, não tem informações aí há mais de 10 dias sem ter qualquer tipo de contato. Seu Jandir, muito obrigado pela sua participação aqui, que Deus abençoe o senhor, a sua família, e se Deus quiser, ela vai aparecer logo, logo, bem aí para voltar ao convívio familiar, tá? A gente torce por isso. Um abraço para o senhor. Um abraço e agradeço a oportunidade por você estar divulgando aí que minha filha possa aparecer o mais rápido possível. Com certeza, com certeza. Sim. Até mais. Até mais. Um abraço para o senhor. Um abraço. É, gente, é difícil, né? É um momento difícil, delicado, complicado, que a gente não consegue imaginar e mensurar a dor dessa família, desse pai que fala bastante emocionado. E o porquê que eu fiz a pergunta para ele, se teria algum motivo? Ele disse que não, né? Que o convívio dela com a família era um convívio super saudável, gostoso, tranquilo. Nas palavras do pai, uma menina muito carinhosa, mas ela está desaparecida. Então, se você tiver contato, conhecer a Tatiel e viu essa moça por aí, entra em contato com a polícia, tá? Liga o 190, faz a denúncia aí. A gente não sabe se ela fugiu, se ela está na companhia de outras pessoas, se alguém sequestrou ela, raptou essa jovem. A gente não sabe de fato o que aconteceu. Só esperamos que essa história possa ser esclarecida o mais rápido possível. Agora chegou a hora do 2 Minutos Band News. Vamos com as principais informações do Brasil e do mundo. Oi, um bom dia para você. Eu sou o Pablo Waller e, de maneira dinâmica, vamos ficar bem informados com os 2 Minutos Band News. Já são pelo menos 11 mortos e mais de 700 pessoas presas por protestarem contra a reeleição duvidosa de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. O presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversaram por telefone e um dos assuntos abordados foi a crise na Venezuela. Ambos afirmaram que a divulgação das atas das votações é indispensável para o reconhecimento do resultado das eleições que deu um novo mandato a Maduro. E o motorista do Porsche, que perseguiu, atropelou e matou um motoqueiro em São Paulo, por causa de um retrovisor, teve a prisão preventiva decretada pela justiça. Igor Salceda, de 27 anos, já tinha usado o carro de luxo para intimidar uma família de quem tinha sido sócio. E começa nesta quarta-feira o prazo para a complementação das inscrições do FIES para os estudantes pré-selecionados das edições mais recentes do programa. O procedimento deve ser feito pelo FIES Social até às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 2 de agosto. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, anunciou que vai liberar a ativação do sinal de internet 5G para mais 506 municípios a partir de 5 de agosto. As operadoras que possuem lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar o licenciamento e a ativação do sinal. No entanto, a instalação do serviço depende do planejamento de cada operadora. Com a nova autorização, 19 estados terão todos os seus municípios prontos para receber o 5G. O sinal alcançará 4.808 cidades, abrangendo 197 milhões de pessoas, ou seja, 92% da população do Brasil. Essas são as principais notícias do momento. Lembre-se que a próxima edição do 2 Minutos Band News é a uma da tarde. Até lá. Esse foi o nosso 2 Minutos Band News, as principais informações do Brasil e do mundo. Vou fazer o seguinte, vou ver se eu tomo um remédio para dor de cabeça, mas vai estar explodindo aqui hoje. Tem remédio aí, direção? Tem o ambulatório da TV? Tem. Não, Rivotril não, filha. De pirona. A senhora não vem com graça. Rivotril não. Quer dopaio aqui no programa agora? Diz. Tem o quê? Tem o quê, Mercy? Martelo, é isso? O senhor vai ver o martelo. Eu vou para um rápido intervalo, vai participando e mandando a sua mensagem. 9-9-3-2-1-2-3-3-3. Eu volto já, não saia daí. Quarta-feira é o dia do nosso quadro Fala, Doutor. E hoje eu recebo o advogado trabalhista, Doutor Ronei Barbosa. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela presença. Olá, muito bom dia. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Vamos lá. Vamos bater um papo e tirar as dúvidas do nosso telespectador em relação a perguntas voltadas à área trabalhista. A gente sabe que é uma relação que, às vezes, enquanto está trabalhando, está legal. Mas depois, quando se rompe um contrato, podem haver algumas dúvidas e até essa relação é ter que ser resolvida judicialmente. Com certeza, com certeza. O direito do trabalho vem realmente para proteger o trabalhador, não só o trabalhador em si, mas também o empregador. Uma vez que ambas as partes respeitam as normas legais que regem o contrato de trabalho, não há qualquer problema quando ocorre a rescisão do contrato. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é isso que acontece. E acaba tendo que acionar o Poder Judiciário, no caso, a Justiça do Trabalho, para resolver uma questão trabalhista que ficou pendente de um direito que o trabalhador achou que foi realmente desrespeitado pelo seu empregador. Vamos lá, então. Para a primeira pergunta aqui no nosso telão, fala, doutor, de hoje o que é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Recisão indireta. É uma excelente pergunta. Recisão indireta do contrato de trabalho, muitos trabalhadores não sabem que tem esse direito. Porque nada mais é que rescindir o contrato de trabalho por uma falta grave cometida pelo empregador. E, muitas vezes, o funcionário, o empregado, ele não sabe desse direito. Uma vez que ele entrar com reclamação trabalhista e a Justiça conceder esse direito, rescisão indireta do contrato de trabalho, ele recebe todos os direitos como se tivesse sido demitido sem justa causa. Então, é importante ele analisar o contrato, verificar, por exemplo, se o FGTS está sendo depositado de forma regular, se está sendo depositado dentro do prazo legal, se sofreu algum assédio moral. Esse é um dos requisitos para poder ingressar com rescisão indireta do contrato de trabalho com base do artigo 483 da CLT. Certo. Vamos para mais uma pergunta aqui, então, no nosso telão. O FGTS, ele pode ser descontado do salário do empregado? Como é que funciona? Porque, às vezes, fica a dúvida, né? Ah, tem a questão do FGTS, INSS, esses descontos, como é que eles funcionam legalmente? Assim, o INSS, ele pode ser descontado, sim, deve ser descontado do salário, né, ali do funcionário. Mas o FGTS, Bruno, tem vários casos que chegam, né, para os profissionais da área do direito de trabalho, que a empresa acaba descontando do salário e não pode. O FGTS, que corresponde a 8% do salário, é uma obrigação do empregador, né, não pode ser descontado do salário. Então, se houver esse desconto do salário, é irregular, ilegal e pode gerar, sabe o quê? A rescisão indireta contra o trabalho. A pessoa ali recebeu o empregador, o funcionário recebeu todos os direitos como se tivesse sido demitido sem justa causa. Certo. E só para a gente poder entender, o INSS é uma garantia, é a contribuição para que ela possa receber a sua aposentadoria posteriormente. Isso, é. O FGTS, ele é o recolhimento pago pelo empregador para, de repente, olha, romper o contrato, teve um pedido de demissão ou uma demissão, ele tem o direito desse fundo de garantidor dele por um tempo até acionar a questão do seguro-desemprego, seria isso? Não, o que acontece, o FGTS, ele é uma verba fudiária, né, o INSS é uma verba previdenciária. Mas vou adentrar na questão do FGTS. O FGTS é um recolhimento que corresponde a 8% da remuneração total ali do funcionário que é depositado em uma conta vinculada. Não são todos os casos de rescisão do contrato que ele pode sacar. Entendi. Ele só pode sacar, por exemplo, se for confirmado a rescisão indireta contra o trabalho, né, se houver uma demissão sem justa causa ou se houver um acordo entre as partes. Se houver um acordo entre as partes com a nova reforma trabalhista, ele pode sacar 80%, 80%, não 100%. Mas se ele pedir demissão ou for demitido por justa causa, ele não pode sacar qualquer valor correspondente ao FGTS. Certo. E se, por exemplo, ele está nesse trabalho hoje, pediu demissão, começou um outro emprego, certo? E neste outro emprego ele trabalhou lá 2, 3, 4, 10 anos, que seja, e aí ele foi demitido, desligado da empresa. Ele vai ter direito a sacar o FGTS referente a esta segunda empresa ou ele vai poder sacar inclusive daquela primeira que ele não teve direito? Somente da segunda empresa. Ele pediu demissão do primeiro trabalho e do segundo trabalho ele foi demitido sem justa causa, ele poderá sacar do segundo contrato de trabalho. E esse dinheiro do primeiro, o trabalhador, ele fica sem receber em nenhum momento da vida ou tem um momento que ele vai ter o direito? Tem algumas possibilidades que ele pode receber. Ele pode optar, por exemplo, o saque aniversário, lá atrás, quando ele optou por essa questão. Pela modalidade. Ou pode acontecer o seguinte também, algumas regrinhas, por exemplo, de doenças graves, câncer, para adquirir uma casa, ele pode estar sacando esse valor. Todo o valor englobado que são vinculados na conta dele do FGTS. Não só em relação ao segundo contrato, mas como do primeiro também. Certo. Mais uma pergunta aqui, então, bacana a gente poder até explorar um pouquinho mais esses pontos, que é que é interessante para quem está em casa nos acompanhando, né? É tirar todas as dúvidas. Se um trabalhador tem dois empregos e é demitido de um deles, ele tem direito ao seguro-desemprego? E aí? Essa é uma dúvida muito grande que acontece. Hoje nós sabemos que a maioria dos trabalhadores buscam diversos meios para poder sustentar, levar o pão para casa, né? Acaba tendo dois, três, quatro empregos que a gente acaba tendo conhecimento dessa questão. Mas, por exemplo, tem dois empregos. Se ele foi demitido de um emprego, ele fala, eu preciso do meu seguro-desemprego. Infelizmente, não tenho direito. Porque o seguro-desemprego, ele vem realmente para proteger o trabalhador que está desempregado. Sim. Pelo fato de ele ter sido demitido de um trabalho anterior, não garante o direito dele de ingressar com o pedido de seguro-desemprego. Ou seja, o seguro-desemprego é para aquela pessoa que tem uma única renda registrada ali e ele ficou desamparado por algum momento, então o seguro-desemprego está ali para dar esse suporte. É, perfeitamente. Certo. Mais uma pergunta aqui no nosso quadro Fala Doutor. O empregador, ele é obrigado a indenizar todo tipo de acidente de trabalho sofrido pelo funcionário? Sofreu um acidente, estava trabalhando. Ou existe algum tipo de acidente, por exemplo, no percurso até chegar ao trabalho, ou da saída do trabalho para casa? Isso é considerado também acidente de trabalho? Em regra, não. O que acontece? Tem que observar se a culpa foi exclusiva do funcionário. Por exemplo, a empresa passou todas as orientações, ofereceu os equipamentos de proteção e o funcionário fica, por exemplo, vamos falar no andame, olhando o ambiente da empresa, dançando, fazendo alguma manobra brusca ali, caiu, quebrou uma perna, por exemplo. Se foi comprovado que foi culpa exclusiva do funcionário, não cabe a empresa realizar qualquer tipo de indenizações, danos morais, estéticos ou indenizações, danos materiais. Mas tem uma questão importante, que o novo entendimento do TST fala o seguinte, que mesmo que haja uma culpa exclusiva do funcionário, não retira o direito à estabilidade. Então, assim, a empresa só não é obrigada a indenizar, danos morais, materiais, estéticos. Mas estabilidade provisória no emprego, desde que cumpre os requisitos legais, ele tem esse direito. Por exemplo, aquele trabalhador, colaborador que, de repente, utiliza o carro da empresa, para fazer algum tipo de serviço e tal, e sofre um acidente, ficou machucado, e a imprudência tenha sido, por exemplo, do trabalhador que não estava utilizando o cinto de segurança, sabendo que deveria utilizar. Infelizmente, ele não vai ter qualquer respaldo no sentido de indenizações por parte da empresa. Bom, é isso, doutor, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, o doutor Ronei Barbosa, que é advogado trabalhista, esclarecendo algumas dúvidas aí para o nosso telespectador. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Sou eu que agradeço, muito obrigado a vocês. Valeu. Roda a nossa vinheta, voltamos na próxima semana. Ó, você que tem dúvidas aí, quer que a gente traga alguns profissionais para falar no nosso quadro Fala Doutor, é só mandar para a gente, 99321-2333, envia a sua sugestão. Nas férias, crianças e adolescentes passaram mais tempo mergulhando no celular. Não foi na piscina, foi no telefone, nas redes sociais. Agora, com a volta às aulas, muitas escolas apertam o cerco aos aparelhos. E hoje nós vamos falar da importância de controlar o uso do smartphone. Desde que idade você tem celular? Tenho desde os 9. Mais ou menos 6, 5 anos. Acho que desde os 9 estou mal. Desde que eu acho que tinha 7 ou 8 anos. Desde os 7. Eles são estudantes de classes e idades diferentes de uma mesma escola particular de São Paulo. Todos fazem parte de uma geração que nasceu conectada. Cresceram na mesma época da explosão das redes sociais. São nativos digitais. Nos últimos anos, a escola se tornou uma trincheira da guerra contra o uso abusivo dos celulares. Essa aqui é uma classe de 6º ano. E pelas regras do colégio, os alunos que estão aqui podem trazer o celular de casa. Mas não podem usar o celular na sala de aula. Vamos fazer uma pergunta para eles. Quantos de vocês têm celular na mochila? Ficar durante a aula sem o celular é um sofrimento para você? Pouco. Porque às vezes eu fico com vontade de mexer. Vontade de mexer para quê? O que você quer ver no celular? Ah, às vezes eu quero mandar mensagem para os meus amigos, jogar também. O celular faz falta, mas a maioria concorda com a proibição. Você consegue prestar mais atenção na aula e o que está acontecendo ao seu redor? A razão para proibir os celulares é simples. Eles atrapalham. Rogério é professor no ensino médio. Aqui a restrição também vale. A maioria segue a regra, mas quem não cumpre fica sem o aparelho. E aí o celular vai para a diretoria? Vai para a diretoria. Para os pais pegarem depois, né? E o menino ou a menina ficam bravos com você? Ficam, sempre ficam. Sempre ficam bravos. Maria Clara é aluna do professor Rogério e exemplo de como é difícil ficar desconectada. A gente acaba se tornando meio dependente, né? Então a gente sente que qualquer coisa a gente vai perder ou que qualquer mínimo tempo que a gente fique sem, a gente vai estar totalmente fora do contexto, principalmente da nossa idade. A restrição começou a valer neste ano. E para os alunos menores, é ainda mais rigorosa. Nós estamos numa classe de quinto ano. E aqui as crianças até 10 anos de idade não podem sequer trazer o celular de casa. Eles têm que vir para a escola sem o aparelho celular. O que você acha dessa história de não poder trazer o celular para a sala de aula? Assim, eu acho mais ou menos. Eu também tenho bastante rede social. Bastante rede social? Quanto mais cedo, mais eficiente mostrar que a vida com menos tecnologia também tem seus encantos. Por que você acha que você precisa do celular? Eu não acho que eu preciso. Não? Você vive sem o celular? Sim. Eu gosto de fazer a pulseira, eu gosto de desenhar. Mas não é fácil. Quando toca o sinal do intervalo, os celulares reaparecem nas mãos de vários alunos. É hora de recuperar o tempo de apagão virtual das aulas. Primeira coisa que a gente faz. E na sala, quando a gente fica sem o telefone, a gente percebe como isso se torna um vício, né? Porque a gente fica naquele de, ai, será que mandou mensagem? Ai, mas eu tenho que checar tal coisa. E sempre deixa o celular, nunca... Eles pedem para a gente deixar na mochila, mas sempre tem a tendência a deixar na mesa para a gente conseguir ver. Ou no bolso. É, ou no bolso para conseguir ver quem mandou mensagem, quem postou algo, quem falou algo. Então, liberou recreio. A primeira coisa que a gente faz instantaneamente, sem perceber, é pegar o telefone. A diretora da escola diz que as novas regras foram aceitas por alunos e apoiadas pelos pais. É eficiente porque há mais foco na sala de aula. Então, os alunos prestam mais atenção. São poucos os que estão extremamente ansiosos e que ficam, nossa, eu vou perder alguma coisa. Geralmente, são os maiores. Os menores, praticamente, não sentem falta. Mas ela faz um alerta importante. Acontece que quem dá o celular não é a escola. É, há uma grande confusão hoje, infelizmente, por parte de alguns pais ou responsáveis que acham que a obrigação da escola é educar o filho. E não é. É ensinar. Educação vem de casa. Educação vem de berço. Educação vem de dentro do lar, da família. A orientação precisa vir de dentro de casa. E claro que o celular, o smartphone, ele é uma ferramenta importantíssima e que nos ajuda a, de repente, numa situação de emergência, o seu filho, a sua filha poder conversar. É falar, pai, mãe, olha, estou precisando aqui, venho buscar, vou atrasar, isso e aquilo. Isso ajuda muito na comunicação. Agora, precisa ter essa orientação e essa responsabilidade. Aqui, dentro de um aparelho de celular como esse, existem muitas informações importantes que podem ajudar, inclusive, no estudo, numa pesquisa. O celular, ele pode ser usado em sala de aula, desde que o professor autorize para alguma atividade, alguma pesquisa que precise ser feita. Mas, fora isso, ele precisa respeitar a autoridade do professor dentro da sala de aula e seguir as suas orientações. Celular é bom, mas na dosagem certa. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouco com mais informação na sua televisão. Não sai daí, Bora, MS, volta já. Bom, falando, falando, falando em celular, você participa comigo e manda sua mensagem. 99321233, gente, desculpa, de verdade, eu estou numa dor de cabeça hoje insuportável. Eu comecei o programa até bem, mas me deu uma dor de cabeça aqui, então o raciocínio está devagar hoje. 993212333, participa comigo, tá? Manda sua mensagem aí para saber o que você abastece. Gasolina ou etanol? Etanol ou gasolina? Manda aí para a gente, tá? Teve uma pessoa que mandou uma mensagem aqui, ó. Bom dia, Bruno. Eu acho que daria uma boa matéria. Você sabe que idade até pode fazer a doação de órgãos? E que órgãos podem ser doados com idade avançada? Quem mandou foi o Edson. Edson, olha, a informação que a gente tem é de que desde que o órgão esteja saudável, qualquer idade você pode fazer a doação do órgão. Desde criança, bebê, às vezes algum bebê precisa de um transplante, algum adulto, enfim. O órgão estando saudável você pode, mas é uma boa sugestão, a gente agradece a sua mensagem e será encaminhada para a nossa produção. O Samuel Andrade Guilherme, do Marcos Roberto, ele mandou aqui, ó, gasolina. Ele falou que ele abastece com gasolina. Diz que prefere a gasolina. Você, o que você prefere? Gasolina? O Manuzinho abastece o quê? Gasolina ou etanol? Gasolina? Se for pegar a estrada também, gasolina. Não abastece com etanol. Saiu uma pesquisa recente mostrando nos estados, né? Qual o estado que compensa mais o etanol ou a gasolina? Mato Grosso do Sul se despontou pelo etanol, pela diferença de preço. Outros estados despontaram na gasolina, né? E daqui a pouco eu vou dar um Google aqui, trazer essa lista só para a gente fazer um comparativo do preço médio do combustível. Tudo bem que esses dias subiu um pouco, né? E aí mais a gente vai trazer esse comparativo para você, tá bom? Olha, em busca de um sonho, servidora pública sai de moto de Dourados até a cidade turística do interior de Minas Gerais. Foram seis dias intensos de muita aventura sobre duas rodas. Vamos acompanhar na reportagem. Casaco, luvas, capacete, ok. Os itens são de segurança e indispensáveis para garantir que o trecho seja percorrido tranquilamente. Tudo ok, então, para o início de uma aventura sozinha e em duas rodas. Essa foi a preparação que a Ingrid fez no começo do mês passado, quando resolveu que investiria na realização de um projeto sonhado há muitos anos. Ela tinha um sonho, uma bis e um cartão de crédito. Eu sempre gostei de moto, né? E aí quando eu senti isso, né? Essa questão com essa conexão com a rodovia, e aí eu comecei a pesquisar perfis de pessoas que viajavam. Sempre eu via pessoas viajando com motos grandes, né? Então já comecei a pensar, nossa, eu acho que eu tenho que adquirir uma moto dessa. Eu vi o que eles usavam para viajar, que são os equipamentos, jaqueta, calça, bota, luva, né? Um bom capacete. Rolando o Instagram ali, aleatoriamente, eu vi um rapaz viajando numa mesma moto que eu tinha na época, que na época eu tinha uma XRE. E aí eu pensei, nossa, ele está viajando numa moto igual a minha? E aí eu pensei, quer saber? Eu vou começar a pesquisar mais. E aí eu encontrei mulheres, né? Que faziam isso também, que viajavam sozinhas com motos de baixa cilindrada. E aí eu comecei a alimentar essa vontade, esses sonhos. Esse destino é um destino que eu queria conhecer há muito tempo, né? Inclusive São Tomé das Letras. Eu tinha visto uma vez, eu era pequena, eu tinha visto uma reportagem no Fantástico sobre a ladeira do amendoim, e eu achei aquilo o máximo. Então, desde sempre, eu quis ir para aquele lugar. Eu tenho uma conexão muito grande com Minas Gerais, Bahia, né? Então, eu pensei, não, eu quero conhecer Minas. E eu gosto de natureza, gosto muito de natureza. Então, ali, a Serra da Canastra é um lugar que me encanta, que foi por onde eu passei. A funcionária pública tinha também em mente que precisava se preparar para a viagem. Saiu algumas vezes para trechos mais curtos. Porém, mesmo assim, teve vários perrengues. Foram mais de 3 mil quilômetros rodados em seis dias, daqui de Dourados até o interior de Minas Gerais, em São Tomé das Letras. E olha que a Ingrid continua ainda programando outras aventuras. Comecei já a olhar destinos, né? Para ir, para viajar, para conhecer. Eu sigo muitos influenciadores que viajam dessa forma que eu viajei. E aí eu vou olhando ali, porque eu sou do tipo que eu gosto de visitá-lo pontos turísticos e também os não turísticos, né? Que tem muitos lugares lindos no nosso Brasil, é no nosso Mato Grosso do Sul. Então, assim, eu quero sim continuar viajando. E contemplar paisagens, estar em contato com a natureza são sonhos que ela jamais vai deixar de viver. Foi um desafio muito grande, né? Porque ninguém acredita que vai dar certo, que eu vou conseguir, que eu vou dar conta. Mas eu acredito que eu superei esse desafio, que eu me saí muito bem, né? E sim, claro, depois dessa, a minha vontade era chegar e já estar fazendo outra, né? Rapaz, que coragem. Aí tem coragem, né? Tem que ter coragem, inclusive. Montou em cima de uma biseira e, ó, partiu para o abraço, foi realizar o sonho. Essa história mostra para nós que não importa o tamanho do seu sonho e não importa aonde você quer chegar, só vai. Realiza o seu sonho. Qual era a ferramenta que ela tinha para ir em busca desse sonho dela? Uma bise. Demorou seis dias para chegar? Foram seis dias. Mas ela foi, ela realizou o sonho. Então não se apega à desculpa de que, ah, eu não posso, eu não tenho condição, porque se eu tivesse uma casa melhor, se eu tivesse um carro melhor, se eu tivesse um... Vai. Se programa e faça acontecer aquilo que você deseja acontecer na sua vida. Sensacional. Parabéns. Que história legal. Que história legal. O número de vagas oferecidas pelo programa Voucher Transportador passou de mil para dois mil no Estado. O anúncio foi feito pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e Inovação. O coordenador de relacionamento de setores públicos e privados, o Exal Aguiar, explica sobre as novas vagas. Acompanhe. Esse programa contou com um período de inscrição, onde nós tivemos 7.300 inscrições em menos de 15 dias. E esse número de candidatos, eles estão sendo chamados de maneira progressiva. E hoje já chamamos mais de 3.600 candidatos, tendo emitidas mais de 560 CNHs, tanto na categoria D e E. O Estado procura atender de maneira paulatina as demandas que vão ocorrendo e as capacitações e formações dos motoristas. Você, candidato, que se inscreveu, acompanhe nos números de contato que você deixou nos canais, quer seja por e-mail, telefone, e também nas listas que estão sendo divulgadas no site do SESC Senat. Lá, hoje, foram chamados mais de 700 convocados, mais de 700 novos motoristas participarem do processo. Lembrando para você que o Programa Estadual de Qualificação Profissional para Motoristas de Veículos de Carga e Ônibus, ele foi instituído em 2023 pelo Governo do Estado. No mês passado, 7.300 motoristas inscritos no processo seletivo foram convocados para dar início ao processo. A iniciativa garante qualificação gratuita da carteira D para E e isenção de taxas do DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito para Motoristas de Carga e Ônibus. Você sabe que a minha CNH é D. É verdade, a minha CNH é D. A bichão da goiaba. Aí perguntaram assim, por que você tirou a D? Eu falei, meu amigo, na época que tirar a CNH era barato, a gente ia tirando, você ia fazendo. Quando eu fui mudar para E, aí aconteceu aquela mudança de valor que custava 1x foi para 2x, né? E aí inflacionou muito o preço da CNH. Por isso que eu abri mão de tirar a CNH aí. Mas eu gosto, eu gosto, eu acho legal. Acho bacana. Um abraço para todos os motoristas, caminhoneiros, né? Esse pessoal aí que corta o estradão de Mato Grosso do Sul e do Brasil, levando os produtos que nós consumimos, os alimentos, né? Levando a matéria-prima que às vezes nós precisamos para fazer uma construção, para construir um hospital, para construir uma casa, para fazer asfalto. Um abraço para todos vocês, tá bom? Valeu, valeu. Quem tem recado para mim? Aonde? Ah, o Merci. Entendi, eu achei que era nas mensagens. O que que... Ele voltou engraçadinho. Ele olha para a minha cara e já comecei... O que que foi? Você tem vontade de pegar a boléia, não? Pegar o quê? A boléia. O que que é isso, boléia? Do caminhão, cara. Ah, do caminhão. Pegar a boléia. É, boléia, no caminhão. Porque assim... Não tem aquele programa... Não tem aquele programa Carga Pesada? Não tem aquele programa Carga Pesada? Tem o Bino. Pedro e Bino? Tem aquele outro, é o Siga Bem Caminhoneiro. Será que tá no ar aquele programa ainda? Acho que tá. Eu vou virar caminhoneiro. Vamos fazer um bora na rodovia? Bora, bora. Bora na boleia. Bora na boleia. Bora na boleia. O que que o senhor tá contestando aí, o... Vem cá. Vão o quê? Contestar o quê? Ele não falou isso. Falou o quê? Ele falou que você gosta de um carreteiro. Eu gosto de caminhoneiro. Ó, presta atenção. Deixa... Deixa eu falar pra... Não, eu gosto dos caminhoneiros também. Carreteiro é comida? Não é quem dirige a carreta. Ai, que susto. Essa conversa meio-dia e oito. É lógico, filho. Esses dias eu fui num jantar de família, aí tem um aparente minha lá que nós perguntamos pra ela. Eu falei assim, você gosta de carreteiro? Ela falou, carreteiro, caminhoneiro, motorista de aplicativo, não interessa, filho. Ela falou, o que tiver, diz ela que tá abraçando. Eu falei, não! É comida. Aí ela falou assim, não, a comida eu gosto é de uma verdadeira rabada. Nesta quarta-feira, no auditório da Fiemes, foi feito um balanço da campanha desenvolvida pelo Tribunal Regional do Trabalho, em parceria com o consórcio Guaicurus, com o objetivo de reduzir os acidentes de trabalho que acontecem durante o deslocamento do trabalhador. Põe na tela. Dos 10.046 acidentes de trabalho registrados em Mato Grosso do Sul no ano de 2022, 1.979, ou seja, 19,69%, ocorreram no deslocamento do trabalhador. É o que aponta o levantamento mais recente divulgado pelo Ministério da Previdência Social. De abril a junho, o Tribunal Regional do Trabalho, em parceria com o consórcio Guaicurus, Detran e outras instituições desenvolveram inúmeras ações de conscientização para um trânsito mais seguro. O acidente de trajeto, para que ele se equipare a um acidente de trabalho, é considerado como sendo aquele que ocorre no percurso, da casa até o trabalho e do trabalho até a casa. Quando há desvios nesse trajeto, ele já deixa de ser considerado um acidente de trabalho. Ocorre um acidente de trajeto e esse acidente gera uma lesão que vai levar esse trabalhador um afastamento ali superior a 15 dias, isso gera para o empregador a obrigação de registrar esse acidente de trabalho, fazer essa comunicação, o CATE, e após o retorno desse trabalhador é necessário que se assegure ali a estabilidade no emprego, que é de 12 meses. O balanço das ações foi apresentado no auditório da FIEMES e com base nas informações serão traçadas estratégias para a redução dos acidentes no trajeto do trabalhador. A gente utilizou os ônibus não só como um veículo de transporte, mas um veículo de comunicação desses números de acidentes, para a gente tentar impactar na sociedade e provocar essa reflexão. Depois disso, a gente buscou uma parceria com o Corpo de Bombeiro para atacar a outra ponta do acidente, que é o tratamento. A maioria desses acidentados tem uma necessidade muito grande de doação de sangue. E o mês de junho é o mês de férias, onde as famílias não estão muito conectadas com essas ações. Elas estão conectadas mais com o descanso, com a viagem. Então, a gente fez uma ação em parceria com o Corpo de Bombeiro nesse sentido. E hoje, a gente busca um fechamento disso que aconteceu ao longo desses três meses, para que a gente possa propor ações práticas na tentativa de redução desses acidentes. De acordo com o diretor-presidente do DETRAN, Rudel Trindade, entre os pontos observados, um deles cabe aos empresários. O empresário, ele pode sim, checando primeiro se, por exemplo, a habilitação do seu funcionário está em dia, se está correta para aquele tipo de veículo. Fazendo cursos internos de segurança de trabalho, que isso é comum nas empresas, isso é muito bom. E, principalmente, verificando as condições dos próprios veículos. 80% dos nossos acidentes aqui com mortes em Campo Grande são de motociclística, mas não tem condições. Você não tem um farol funcionando direitinho, você não tem uma luz de freio funcionando direitinho. Então, esse é um ponto principal desse evento, chamar a participação do empresário em questões que são simples, são práticas e resultam em um ponto positivo para a redução dos acidentes. É, tem que cuidar, temos que conscientizar e temos que trabalhar essa conversa aí com os colaboradores, as empresas, os funcionários, para a gente ter um trabalho cada vez mais seguro. É meio de 12, deixa eu chamar o Júnior Dario, o Júnior Dario, vem cá, como é que o senhor está? Júnior Dario forte? Oi, gente! Hoje eu estou de Palmeiras. Está de Verdão hoje. O Palmeiras vai jogar hoje ou não? Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras? Copa do Brasil. Você vai falar disso hoje no programa? Maurício! Você está de Palmeiras hoje aqui? Vai dar Palmeiras, Maurício. Você se lascou, não vai dar Flamengo. Você vai falar de Copa do Brasil? Copa do Brasil. Ah, o que mais? Os jogos, lógico, esse meio de semana agora, os jogos são todos voltados para a Copa do Brasil e a preparação dos clubes também para a rodada do final de semana, que é o Campeonato Brasileiro. Ah, final de semana tem brasileiro, né? Brasileirão. Que coisa boa. Notícias das Olimpíadas também. Olimpíadas. O Brasil que ontem, inclusive, as meninas mostraram um trabalho, uma recuperação sensacional. Heroicos, né? Eu só acho assim, que o Brasil falta investir um pouco mais nesse povo, né? Demais, investe bem mais, né? Porque você vê, Bruno, que os atletas que estão indo para as Olimpíadas, praticamente levam um único uniforme só cedido pelo COE, né? Pelo COE brasileiro. Então, essa galera realmente falta incentivo. Precisa trabalhar isso ao longo dos três, quatro anos aí, para você conseguir chegar com o time preparado. Você pega, por exemplo, o Japão, né? O Japão que está aqui disparado nas medalhas. Sim. O trabalho que eles desenvolvem com esses atletas é sensacional. Magnífico, né? Magnífico. É por isso que conseguem a quantidade de medalhas. Aí, para lá, o Brasil, por que não consegue? É verdade. Porque não incentiva, pô. Tem que incentivar. Esse povo fica aí. Quatro anos, todo mundo esquece. Chega no período das Olimpíadas. E é um incentivo que começa nas escolas. Exato. É importante isso. É importante. Então, ó, daqui a pouco, viu? Donos da Bola, contigo. Ó, quero convidar a galera que hoje nós abriremos os telefones da tabela premiada, quarta-feira, para elencar pessoas para a semana que vem, para tentar a sorte ali na tabelona. Na tabela? É. Eu vou ligar. Eu vou ligar. Eu vou ligar. Tchau. Um abraço. Não é frio, não. Até mais. Eu vou em... Bora, bora. Tchau. 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 Hora MS, oferecimento Ótica Premier, sua visão em primeiro lugar, Piratininga e Jardim dos Estados. Wizard, Chácara Cachoeira, telefone 3341-0494. GMN, soluções elétricas e energia solar. E alô, aposentadoria. Ligue 0800-555-9898. E aí